Você entra dentro desse santo bairro, você escuta a palavra de Deus no Boa Noite, vai embora fechada, vai fechada, vai fechada, vai fechada, vai fechada, você escuta a palavra de Deus no Boa Noite e você também escuta a palavra de Deus via um pregador. Eu quero ser mais um com esta voz do Senhor para compartilhar o texto. Dentre as 41 palavras que Jesus contou, acredito que essa seja uma das mais contundentes em relação à evangelização que leva você a mente sobre o filho mais novo, o filho mais velho, sobre o pai, sobre o porto, sobre rua, sobre carro, sobre outras coisas. Lucas, capítulo de número 15. Vamos meditar nessa noite, eu e você, dentro desse texto, Lucas, capítulo de número 15. Olha, evidentemente falando, com relação à interpretação do texto, alguns admitem que a palavra do filho pródigo tem tudo a ver com o filho que fica, não com o filho que vai. É o mais velho que a ênfase da lição de a gente está mostrando. A gente quer falar para os religiólogos da época. Aqueles que ficam no período, quando o exogélio da graça é atribuído a todos, a todos, a todos os perdidos. Aquele que faz, desperdiça tudo o que volta. A ênfase, dentro desse texto, é mais sobre o mais velho. Mas, ter vida nessa noite, dá uma ênfase sim a um mais doze, ao filho novo, que vai embora. Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 24. Antes da gente colocar o tema, o tema da mensagem, se você deseja, não está, fica à vontade, tá bom? Tema da mensagem dessa noite. Caindo em si, para não cair no mundo. Caindo em si, para não cair no mundo. Baseado na parábola, nessa história, no versículo pródigo, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. A partir do versículo de número 11. O texto diz assim. Ok? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Caindo em si, para não cair no mundo. E disse. E disse. Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai. Pai, pare parte da minha fazenda que não pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, adiantando tudo, partiu para uma terra longígua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de solutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra atual e mandou para os seus campos a apacentar corpos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os corpos sobiam. E ninguém negava nada. E caindo em si. É isso que me chamou a atenção. Vou ler uma atenção. E caindo em si. Diz. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. E eu aqui pereço de fome levantar-lhe e eleberto meu pai. E diriei, pai, peguei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moviu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestido. E põe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cebado. E matai-o. E tomamos. E alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Escute agora mais uma palavra. E uma palavra. E começaram a abencar-se. Não dá. Pai, é no nome e sobretudo dos nomes. Eu peço aos Deus do Senhor e do Senhor de Deus. Que eu ajude, inspiração, iluminação, dentro de um texto sagrado. Eis aqui o meu esboço. Escrevi algumas coisas. Não me engole a falha. Me ajude a entender com muita clareza tudo o que foi posto nesse esboço. Me ajude a transmitir as suas verdades de uma forma clara e objetiva. Que todos, tanto o pregador quanto o pôr de Deus, façam cheio da sua graça. Que o Senhor fale em todos, em todas as mãos. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cair em si para não cair em mim. Olha, no dia 24 de dezembro de 2019, eu estava no monte, no monte lá embaixo, pelo monte já tinha que subir. Eu falava para cima e para cima. O monte muito évo. O monte. O monte igual é que não vem errado. Dê o que aconselhe. O que é o prefeito, o seu decorte? O Deus que joga no monte é o mesmo que Deus que fala no raio. Ele fala, tanto no raio que coloca em monte. Mas eu gosto de ir às seixas feias, limites e muito de lidar. No VBA eu também não achei específico. Eu gosto devido a todo momento que o monte nos oferece, de tranquilidade, de calmaria. E antes de subir o monte, alguém me mandou um vídeo, porque eu me lembro que foi ali, estava assistindo os vídeos, que tem tudo a ver com uma mensagem. E quando eu vi esse vídeo, vindo de 24 segundos ou 23 segundos, foi isso. Eu falei, cante, não cante, cante. Porque eu falei, meu Deus, esses dois seres, tem todo o mundo pela frente, todo o universo, para poder desgravar, para poder sair, mas retorna àquele Natal e ao Oscar. Esses dois seres, tanto um passarinho, quanto um peixinho, um pássaro tem toda essa vastidão dos céus para poder desgravar. Um peixinho, então, tem todo oceano para poder ir navegar. Mas vamos, tanto o peixe, quanto o pássaro, volta para as mãos daquele que desgraveu. Essa liberdade, que cada um tem, tem, tem Cristo Jesus. A maior liberdade, não é aquela que você, realmente, é livre para fazer qualquer coisa. A maior liberdade é quando você pode pontar, ainda que ir, poder voltar. Esse menino, caramba, tem que se derrubar. Você pode pegar um pouco de estrelas, inclusive? Mostra a gente aqui. Obrigada. 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 a conferência mais de sermão foi o versículo de número 17 apenas o início como diz assim e caindo em si e caindo em si foi justamente quando ele cai em si que ele começa a fazer todo o retrocesso da sua vida ou seja, se caindo em si, ele volta relembra e pensa isso parte de um princípio que antes do versículo de número 17 só tomada ele fez fora de si se caindo em si ele começa a trabalhar nas questões que eu vou falar com vocês isso parte de um princípio que antes do versículo de número 17 a partir do versículo 11 só fez coisas fora de si fora de si ou seja, sem entendimento sem conhecimento aliás fora de si a gente comete as piadas novas não é verdade? ninguém com santo de consciência faz coisas agradáveis agradáveis é um texto riquíssimo interessante interessante e o mais interessante de tudo isso é a viagem introspectiva que esse menino faz para dentro de si a viagem que ele faz para dentro de si para dentro de mim muda toda a sua história muda todo o seu contexto a realidade que ele faz da vida uma vez olhando para dentro dele mesmo o permite voltar acordar acordar irmãos não é apenas abrir o jogo acordar é ter entendimento de onde se encontra e aonde você e eu a gente deseja chegar se o texto diz que a mudança desse menino só deu quando entra e inicia de fato foi totalmente só e sim que ele fez histórias terríveis e ser um homem livre para fazer qualquer coisa se o pássaro tem a liberdade imagina nós e isso a Bíblia Sagrada diz que desde da eternidade desde pequenino a gente pode fazer qualquer coisa o texto de Eclesiastes capítulo de número 11 versículo 9 diz jovem ei jovem recreia-se em teu coração e faz o que você quiser porém lembra-te que de tudo isso Deus te trará à tona ou seja Deus vai pedir realmente alguma justificativa daquilo que você quiser seja livre para fazer qualquer coisa porém Deus irá te chamar à prestação de conta de tudo que você quiser o que nós podemos aprender dentro desse texto que fez subir um menino antes de cair em si cometesse as piores as piores roubadas o que é que fora de si nós cometemos o que é que fora de si a gente pode realizar primeiro fora de si conversamos com a pessoa certa mas com o discurso ela fora de si a gente tem a pessoa ideal para discutir fora de si a gente tem a pessoa correta para realmente expor os nossos sentimentos porém fora de si mesmo diante das pessoas certas o nosso discurso não berce o versículo de número 12 diz que o menino o mais nosso o nosso esse parte do princípio que era uma pessoa imatura cura e cuidado no momento que você está em crescimento espiritual no momento que você está em amadurecimento não é hora de você exigir nada esse cabal acolhido cometeu bobagem porque no momento que ele estava em crescimento que era mais novo tinha mais velho na sua idade do amadurecimento começou a exigir uma coisa fora de época fora de hora não exija nada cuidado com o seu discurso antes do seu crescimento cuidado com o seu discurso antes do abadurecimento cresça para poder escusar sabe qual é o problema é que a gente começa a revocar a gente começa a querer a gente começa a pedir antes de crescer era mais novo estava diante da melhor pessoa para lhe dar conselho o seu pai era a pessoa certíssima não era um amigo de colégio não era um amigo da rua não era um coleguinha não era nem um coleguinha nem o seu irmão era o seu próprio pai era a pessoa certa cara porém o discurso foi o desce as faladas foram desce todos que nobre diante da pessoa mais correta mais positiva mais concia de todos diante de todos a gente desperdice a essa situação de adivinir conhecimento de porco para fora e a gente comenta de bobagem falando aquilo que as vezes não deve justamente porque faltou esse entendimento que na hora de crescer não é para pedir na hora de crescer é para crescer o que esse menino precisava era de dispunso o que esse garoto precisava era do momento de crescer que aconteceu crescimento ainda não está no ponto hoje de manhã nós falamos do do isso você já comeu coxinha frita congelada sempre isso nessa mãe quando toça aquela travessa de coxinha na festa e a boca tem tão atletada tão preocupada com os aparelhos nem tem tempo de cozinhar coxinha com o dentro aí você pega a coxinha e vê que olha tudo bom tá bom aparência legal tá crocante tá como diz o cara do marketing está socante tá crocante crocante vamos continuar aí quando você morre já quando você morre não tem o que gemada não está no ponto só no ponto ou seja não era hora esse cara poderia ter chegado de reino chegou para o seu pai eu estudei a CLT de israel eu estudei todas as leis no nosso país quero dinheiro quero embora entendi detalhe esse filho não tinha direito é um preço na herança porém não ainda não tinha direito mas não a sua hora tinha direito sim tinha seu direito mas ainda não chegaram só hora tinha que ter esperado o momento certo o momento oportuno tinha que ter escutado mais o pai tinha que ter um filho mais o pai hoje vai dar pela manhã mas é do livro sobre Timóteo concorda-se que a fé de Timóteo é Timóteo eu lembro daquela fé não fingida que primeiro habitou em tua mãe Eunice e que antes de habitá-la tua mãe Eunice habitou a tua avó antes ou seja rapaz foi tão bom que você viu a sua mãe e a sua mãe viu a sua ou seja pare de escutar ainda não é tempo de falar quantos de nós poderiam citar palavras da avó palavras do vovô quantos de nós que choram ainda em saudade dizendo de mim pastor se eu tivesse minha mãe e minha vida eu não teria a vida se eu tivesse escutado a minha avó se eu tivesse escutado o meu avô todos que morrem e trazem a minha mudança a memória palavras linda momento exato de ouvir o momento exato de ouvir a vovó quantas dobagem a gente fala diante das pessoas corretas qual era o problema de que tinha? o que foi? o que fez? que ele cometesse as pessoas corretas dobagem só de si estar diante da pessoa certa mas com posturas e de mais em 2007 na conferência iberamericana eu lembro que eu lembro que ele disse que eu sou de si estar até se um dia lembro-me isso irmão até porque virou lembra o rei Don Juan da Espanha Don Carlos da Xené ele dava uma chamada em Don Charles o ex-presidente da Unidade o Charles diante daquele penário todo ele só falava mas com o baixo aí o rei falou Charles morrendo de calas morrendo de calas isso viralizou mas meu irmãos a gente precisa de alguém pra falar pra gente olha te cate cate te cate não é momento a gente te falar não é hora de você colocar pra fora o que esse menino queria dinheiro ele fez uma viagem ele valorizou mais o dinheiro do que os conselhos no barco ele viajou pra dentro da carteira do barco ao invés de viajar pra dentro do coração do barco o discurso foi todo baseado em dinheiro fora de si não há conversa há interesse fora de si o dinheiro fala mais alto fora de si entramos no bolso das pessoas não entramos no coração das pessoas fora de si o interesse que eu tenho em você fora de si é naquilo que você pode me dar e não daquilo que eu posso aprender com você então a primeira verdade é pra que a gente não possa cair no mundo fora de si aprenda a estar diante da pessoa certa mas com as atitudes corretas certas segundo o que fez em que esse menino fora de si antes do versículo 17 cometer-se a bobagem que cometeu segundo versículo 13 a segunda verdade pensamos que a vida já está pronta para nós sem saber que nós é que ainda não estamos prontos para a vida esse garoto começou que estava pronto para vir o senhor e o texto no versículo do preso diz que ele chega com o pai fala o que não devia e agora com o que diz a vida é a história esse garoto ele viveu irmãos o sonho de todo adolescente relinquente se não em falar de todo adolescente mas a palavra de todo adolescente porque de todo adolescente tem mais cabeça de ter menos alunos mas todo adolescente fora do ensino e todo adolescente que a gente tinha que foi doidado pois a gente viveu só nesse garoto dinheiro do nosso e longe dos olhos dos pais dinheiro do nosso e fora da minha fora da terra distante o texto é catrebole que está firmado e passaram poucos dias se não como diria Didi o copó se incluiu o que eu foi embora e de verdade fora do fim a gente fica pouco tempo na cara do pai repare no texto de recito 13 e passando poucos dias ou seja fora de si quando a gente começa a distruçar um discurso que não é bom a gente não fica muito tempo na cara do pai a gente não fica muito tempo diante do pai a gente vai embora vai ter um cuidado para você não sair de si porque saindo de si a gente sabe si na verdade ele vai embora ele vai para uma terra distante viver o sonho de todo adolescente que eu conheço vou portir a vida a lutar de amor sem papai e mamãe que a mamãe e mamãe comprou pão e dar o celular dormir cedo dormir cedo guardar cedo ir na escola armar a casa tudo tudo que o adolescente gostaria de me viciar ele me viciou comprou o que não deveria comprar gastou o que não deveria gastar a inexperiência o malpanhol uma hora a vida o maltratou inexperiência mas inexperiência da vida a gente só apanha e apanha muito a vida do teu mundo não me surprese porque era jovem era um menino que ainda tinha que amarecer era um menino que ainda tinha que crescer ele se distanciou daquele que era para estar mais perto de se cuidar irmão 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 não se distancie daquele que era para estar juntinho de você papai mamãe o seu corpo o seu dedo a sua igreja a sua igreja quanto mais longe do bem mais perto do mal vamos falar de 100% para vocês quanto mais perto do mal mais longe do bem a gente fica a gente não espera o tempo certo a gente pensa que a vida já está pronta ou seja eu já estou pronto para a vida foi isso que o garoto pensava já estou pronto para a vida mas não sabia que ainda tinha coisas para poder aprender na vida a vida me espera estou pronto estou crescido vou embora ao vir para cá aos amigos pela manhã a vez do vídeo de manhã não foi diferente a gente vê tantos adolescentes a minha irmã na comunidade meninos que tem oitado meninos que tem qualquer diretor de doel de velhos poder ter um trabalho jubis jubis mortos de vida andando meninos que tem oitado meninos que tem desperdício para a própria vida e não esperam uma oportunidade de crescimento a bíblia quando fala sobre o crescimento de Jesus em Lucas capítulo 2 a partir do versículo de Lucas capítulo 52 o texto diz que Jesus crescia em validade Lucas capítulo 2 capítulo 52 diz que crescia Jesus em sabedoria intelectual e entendendo e crescia Jesus em estatura biologia e crescia Jesus na graça ou seja espiritual Jesus crescia tanto no seu intelectual quanto na sua biologia quanto na sua religiosidade e crescia Jesus na graça em estatura e no conhecimento o texto diz diante de Deus e dos outros é o que ele esperou mas eu tinha que aprender tendo que crescer de novo mas fora de si só ou mais só ou mais fora de si diante da pessoa certa com postura e invocatis fora de si pensava que a vida já estava pronta para ele mas ele não estava pronto para ele fora de si percebe qual foi o que atorbaixo que ele cometeu quando ele fez o que ele fez depois da pessoa para que a gente não venha com o que ele fez falecido perdemos nossas reais características decido de o livro diz que ele chegou numa cidade diante de um cidadão de aquela cidade e desejou trabalhar com povos escutem o livro jamais jamais um judeu trabalha com povos poderia trabalhar com o peixe em baixo até uma pessoa que ele não me diz acho que me importa ou já ouviu já ouviu escutem isso ele estava tão desesperado tão fabulcido que ele começou a se desconfigurar perder as suas características de idade ele foi trabalhar em uma área que jamais um judeu trabalharia fora de si a gente se desconfigura fora de si a gente começa a entrar como dizem os jovens numa vibe numa vibração numa área que não é nossa só na de si a gente começa a se envenenar totalmente que não é bom jamais um judeu iria comer uma chuleta do corpo trabalhar com povos a passar um pacote o desespero desse menino foi tão terrível tão terrível como o dinheiro até ele porque eu vou pegar qualquer coisa detalhe ele perdeu tanta noção do perigo do texto que até mora que afirmar que ele disputa nos esportes nossa grande a minha a minha a minha a minha a minha a minha desejou comer os esportes do rio desejou se alimentar com alimentação que não era apropriada de hoje não era pérdida fora de si a gente como que não peste fora de si a gente faz lanche na rua e a gente perde toda a fome de cárcio para desanimar de tudo fora de si a gente começa a gente faz opera petiscos na rua e esquece de ter o melhor banquete que tem cárcio preparado para você para mim e para você mas a gente se agrada muito os nossos olhos bem e a gente fora de si faz que esse vosso Deus começa a se descaracterizar não sou mais judeu vou dormir um pouco dormindo um pouco dormindo vão me ajudar um pouco se ajuda vão andar um pouco falar um pouco ter a gestimulação do povo ou seja era uma porcaria que aconteceu estava no real sentido da palavra numa porcaria é uma feia para ele não conseguia navegar as coisas mismas gerenci não conseguia eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós o texto não vai o texto para você pensamentos de paz e não de mal não é isso que Deus tornou para você Deus tornou para você e me tiraram com pó Não foi para isso que Deus te chamou? É isso que Deus quer para você? Ficar de lado e de lado e de lado Um jeito que às vezes É totalmente fora da sua gênero Da sua biologia É isso que Deus sonhou para você? É isso que Deus realmente quer para a sua vida? Essa fragmentação do ser humano Eu tenho certeza, irmãos, que não é isso Olha a coisa que esse rapaz se tornou Fora de si a gente se transforma em uma coisa E olha, nem que o partilho soltasse que você é E se transforma em uma coisa Porque ele tem tudo o que estava fora de si Fora de si ele perde o controle das palavras Fora de si ele perde o controle geográfico Fora de si ele perde o controle financeiro Que o texto diz que o pessoal vai gastar, gastar, gastar Dissolutamente De uma forma assim toda dissoluta Estou tirando De qualquer maneira Fora de si a gente perde o controle social e gastronômico Quero, 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 faça roubas Não é isso Que Deus queria Não é isso que Deus quer alimentar você Não é isso Deus tem uma comida melhor Mas fora de si Mas fora de si a gente toma somente domagens Domagens Mas olha esse jovem Não termina por ele Por favor seja Deus Porque tem o texto de Número 17 Tem o versículo de Número 17 Que fez que ele voltasse como pássaro e como peixe Que tinha todo o mundão Para poder escavar Eu posso voar nas mais altas montanhas Mas eu vou voltar para você Eu posso navegar os mares, os rios, os oceanos Mas eu vou voltar para você Se até um peixe Se até um pássaro não entende Como é que a gente ajuda a viver o mundo aí? Aí o versículo de Número 17 Diz E caindo em si Agora o que acontece quando a gente está em si? O que acontece comigo e com você Quando começa o processo Da gente realmente fazer uma viagem Introspectiva Uma viagem para o centro de nós Primeiro Quando a gente está em si Ele começou a restaurar A memória com as lembranças boas Do seu padre Quando a gente está em si Primeiro o processo de restauração se dá na mente Quando a gente está em si O versículo de Número 17 Diz que ele começou a pensar Quantos trabalha Ele não lembrou do pai Mas lembrou das ações do pai Ele lembrou das lembranças do pai O processo de restaurativo Começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar E ele dizia Vou voltar Tem muita boa de trabalho para mim? Vou voltar Tem lembranças boas dentro de mim? Repare que a terra distante Não o enloube As lembranças boas Que ele dizia O pai caiu Sim, enquanto é tempo Fosse Com os braços do pai Enquanto é tempo Traga a memória A lembrança Coisas boas Enquanto é tempo Ele começa a trazer memória Começa a trazer memória Olha O texto sagrado Amigo Em Josué capítulo 4 Diz que Quando Josué Está no caminho Até conquistar A terra prometida Tem um rio grande Chamado Rio Jofão Josué Parou de receber o rio Junto com a sua Toda a sua prometida E a nova Alguém que não está lá Não Tem caráquia Tem bota Tem navio E a sua E as águas E o rio Jofão E o rio Jofão E a sua E o texto sagrado Diz Josué De outro É o capítulo Deus passa Uma acerta Quando eles passam Marchando Deus fala assim Para Volta E faz Um memória Eu quero Doze homens Representando As fontes e trigos Que cada um Pegue uma pedra E coloque Aqui o próximo Ponte E um rio Aí o rio Vai perguntar assim Para que isso? Que negócio é isso? E quando Alguém perguntar Diga Que foi para Lembrança Para Memória Que o Senhor Teu Deus Feche um pesado De trás Memorão Memorão É isso que Deus quer Perguntar Minha mente A sua E meus esbólios Será que a gente consegue Prazer em memória Alguma coisa Que realmente Deus Feche parar Para que você Atravessasse Esse garoto Tem esse processo Restaurativo Na sua mente Quando Moisés Mandou Os espias Para observar A terra Providica Dez Voltam Em uma resposta Negativa O mal Duz a negativa Não dá A terra é boa Tem espias De dois José Não, não, não Eia Eia Vamos lembrar As coisas boas Que Deus Deus nos prometeu A terra é boa 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 Ou seja Vamos fazer A maior coisa boa Quantas coisas Da língua Sagrada Deão instituir Para que isso Ficassem Nossa memória Nossa lembrança A pasta Essa festa judaica Foi uma lembrança Do resgate A ceia Um memorial Ao outro Afinar Nossa lembrança De compunhão De lembrar Que o mestre Morreu por mim Por você O arco-íris Lembrança Algo memorável Para lembrar Que uma família Foi resgatada De novo Quantas coisas Boas Deus deixou Tanto na natureza Quanto na igreja Quanto nos anais As festas A festa de ar A ceia E o arco-íris Tudo 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 Para ficar Para lembrança Nesse processo Restaurativo Então A primeira coisa Que aconteceu A mim Nesse moço Para que ele Caísse em si Ele começou A ter sua mente Restaurada Lembrou Lembrei Das coisas boas De papai Volte E traga a memória Das coisas boas Que papai Vê se gostou Eu acredito Que tem coisas boas Segundo a verdade O que ele fez Que esse menino Caísse em si E voltasse Para a casa De papai Segundo Ele Acreditou Que a distância E as circunstâncias Não iriam Impossibilitar O seu Recovo Onde vai que ele Lembrou? Primeiro Onde vai que ele está? Uma guerra A distância Então, veja bem Não foi as circunstâncias De um lugar Por mais Morrendo O horrível Morrer Milante Que fosse Para ele Não o impediu De lembrar E essa lembrança Tem que o que ele andasse Eu lembro Mas vou Às vezes A gente é um sonhador Mas sonhador Se está em atos Paradinho Paradinho Alguém já foi Com muita propriedade Não siga os passos Dos outros Seguindo o passo Dos outros Você vai chegar Onde o outro chegou Mas sim os passos De Deus De Deus Esse garoto Acreditou Mas que impossibilidade Tem gente Eu já ouvi isso Mas estou A situação que eu estou A situação que eu estou Você acha que Deus É um erro? Claro Isso é mentira De Deus No cabelo Para a pessoa Que está Em uma situação Tão terrível Ao ponto Que o próprio Grande mal pensado É mentira Do inferno Tem que falar Para você Que cometeu As piores bobagens Você fez o que fez Agora você não pode Mais voltar Com o mestre Olha o que você fez Lembra a teologia Então a gente Além de trazer a memória Tem que acreditar Que as circunstâncias E as distâncias Não vai impossibilitar O meu retorno Para a casa Estava longe Mas mesmo Eu vou em carona Estava sujo Mas mesmo Mesmo sujo Eu vou sem banho Vá sem banho Vá sujo Uma fedorena Mas vamos Para cá Ainda que Não tenha Ninguém Para lhe Direcionar A igreja A chiqueza A pés velha Não tem Que liga Ficada Sai Jeremias capítulo 23 Versículo 183 Só eu Concedido Somente Deus Liberto E não Também Deus De longe Não há distância Que Deus Não possa Se alcançar Não há Situações Terríveis Que Deus Não possa Se resgatar O que você Faria De um camarada Que ela Sentença Que você Daria De um camarada Que Fez Toda Uma nação Pegar Pegou E levantou Vamos pegar Vamos pegar Comigo Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Eles todos vão pegar Eles todos vão pegar Qual é a sentença Que você daria Olha Eu vou Contextualizar Justamente A próxima Que eu vou Contextualizar Vocês mesmos Tá Foi mais do que isso Que eu fiz O que que você Faria Se um camarada Pegasse Na imagem Grande De São Jorge Colocada Aquele catalão Aquele vagão Meio Beleza Qual é a sentença Que você daria Que ela ia fazer Todo mundo Pegar Colocar Uma estátua De São Jorge Deu E nota Dentro Dentro Do pedreiro Além de tudo isso Pegar os seus filhos E sacrificar Ao Deus A sua Crença Mó 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 Qual é a sentença O pastor Este cara Não tem solução Não Pois é O nome desse rapaz Ele se chama Manassés Manassés Segundo Adão Deu a chapéria Deu a de 1933 Depois de tudo isso E toda a bombagem Que esse cara fez Deus permitiu Que um exército Mais poderoso da época Os assírios Pegassem Manassés Colossem o cara ao bolso E Deus lhe diz Que lá no cara ao bolso Lá na prisão Manassés olha 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 Chora 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 Corpiosamente Fez o risco Que Deus o resgata Deus o traz Da prisão Para o castelo Da magia Morra lá Para o castelo Ou seja Se até Manassés Teve restauração Diante de tantas Bombardas Que ele fez Quanto mais Para mim Para você Quanto mais Para nós Esse menino Acredito Que a distância E circunstâncias Não poderia Entender De chegar A perguntar O resgate Do pai Repare que Viu como Caindo em si Ele começa A fazer A realizar Coisas boas Revolta Que caindo em si Ele começa A se restaurar Caindo em si A memória É restaurada Caindo em si Os passos São restaurados Além da memória Eu vou Além da lembrança Que eu ando Mas tem o terceiro Portanto ainda Que seja Que esse moço Retornar-se Para a casa Do pai Caindo em si Perceba Que o que a gente Queria Caindo em si Podemos Restituir Com alegria A quem mais A gente Quer dizer Chorar É para que Caindo em si Ele restituir Com alegria A quem mais Ele fez Chorar O texto Diz Versículo 24 É o último exercício Que eu já Reparei o versículo 24 O texto diz Enquanto ele chega No finalzinho E começaram a se Aligrar Antes Antes O único que foi embora De baixo de choro O único que foi embora De tudo O único que foi embora De tudo Um bicho Não é um mal Insensível Insensato Um justo Profano Um mal Perfeito Desalmado Agora Agora volta Com o poder Os braços De nada Caindo em si A gente Sai das pessoas Rirem Diante de choros Que nós provocamos Aí a pergunta Que eu deixo para você É o seguinte O que Deus espera De você A falar Será que De nada Vai continuar A chorar Por você Ou você pode Provocar Um riso Diante das Bichachas Gordinhas De Deus Se é O que Deus 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 E o que Deus É o que Deus Imagina Caindo em si O seu retorno Vai fazer Que o céu Se alegra O texto Caral da vida Diz Que o único momento Que o céu Se alegra É quando Um pecador Um pecador Um pecador Se arrepende Eu não quero muitos Dores Para se alegrar Apenas um 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 Eu já tomo Grito pelo Cristo Nos céus Apenas um Já tomo A grito e fecha O seu retorno Pode provocar Essa alegria De Deus Porque Deus Qual é o sentimento De Deus Chegar hoje De você Qual é o sentimento Que a gente pode Provocar hoje No coração do Pai E detalhe O texto diz Que ele foi fiel Em todos Os seus discursos Ele ensaia Deixa eu dizer Ele ensaia O discurso No versículo 18 Olha eu vou voltar E vou falar assim Para o papai Papai Olha eu peguei Diante do céu E perante ti Não sou digno De ser chamado O seu filho E pergunte Me trabalhar Apenas trabalhar Ele volta E quando ele volta Para o Pai E recebe Um abraço Ele está com esse discurso No coração Vou voltar Humilde Papai Eu me peguei Errei Não quero nem ser chamado Dino Não deixe trabalhar Não precisa trabalhar Quando ele chega Pode que o salvo Pai chega Abraça Beija 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 Ele poderia pensar Hum Vou mudar O meu discurso Papai Está dando saudade É pai Eu fiz investimento O meu cérebro Eu quero tudo de volta Me coloque de novo Um favor Me coloque um capataz Me coloque um Um do seu chefe De departamento A sua lavoura Ele poderia mudar O seu discurso Mas ele não muda Mesmo diante A alegria Do Pai Ele foi fiel Que além do versículo De foi Quando ele começa A ensaiar o discurso No versículo de 1 21 21 É o mesmo discurso Enfaiadinho Do 18 e 19 Pai Peguei Ponto os céus E diante de ti Não sou digno De ser chamado De meu filho Permita-me apenas Ser um trabalhador No seu Mesmo discurso Não Ele é como tentou Exurpar o pai Enganar o pai Por quê? Porque eu sabia Que a melhor coisa No coração Desse menino Não era a volta do pai Mas o sorriso De um pai Que lhe esperava Deus te espera Minhas senhoras Deus te espera Minhas senhoras De braços abertos Com o sorriso Do ar Dizendo Filho Volte Filha Volte 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 Para o Espraço Tanto tempo Que você Vem aqui Nesta igreja Quanto tempo Você Vai ter Para se Despedir Quanto tempo Quanto tempo Não sei Não sei Não sei Não sei O que é Mas o que é Que é Que é Olha Alguém já Escreveu Certa-feira Uma nota Num jornal Batista E dizia assim A vinda De Jesus Nesse mundo Não foi Para transformar Pessoas Pobres Em Vidas A vinda De Jesus Nesse mundo Não foi Para transformar Pessoas Doentes Em Salárias A vinda De Jesus Nesse mundo Não foi Para transformar Pessoas Tristes Em Alegras A vinda De Jesus Nesse mundo Foi Para transformar Pessoas Mortas Em Vivas Em Vivas É Isso Que Deus Queria Nesse mundo Mas como Avalor uma Canção Pode Que Alguém Fala Que Ah Mulher 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 Se você Está Afastado Se você Deseja Retornar Se você Entende que Precisa Fazer Aliança Com Jesus Voltar Para os braços Do Pai Recorrendo Essa Canção Volte Ele 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 Tanto Enxugar Seu Prato Te Chamar De Filho Te Fazer Somente Ele Ou Deixe Ser Seu Deus Deixe Seu Volte 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 Para o Pai Ouve 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 O Ótio 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 Por que me queres, Deus, tanto assim, se contra o céu temer e contra a ti também, minha vida eu deixo ir, converei. Por que me queres, tanto assim, se contra o céu temer e contra o céu temer e contra o céu temer e contra a ti também, minha vida eu deixo ir, converei. Prato, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser meu Deus, filho, eu quero prato, enxugar meu prato, te fazer só Deus, filho, eu quero ser meu Deus. Eu te amo, prato, 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 filho, vem ser meu, filho, eu quero ser meu Deus. Prato, 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 pr Alguém que quer fazer uma aliança com as mulheres Alguém que quer voltar para os braços do ar Vamos falar mais uma vez essa canção Desde o início, tá bom? Somente uma vez, só bem o início Depois a gente me tocou com duas vezes E a gente chora Ainda tem que falar assim, tá bom? Tá bom? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê me veja a dor Por quê? Por quê? Por quê me queres ter Não, não assim Se encontra o céu que tem E contra a fita Amém Na vida eu vejo o fim Compreendei Com ele que é o seu Brasil Deixar a voz e a voz Filho, eu quero tanto Enxugar meu prato Te fazer só crer Filho, eu quero sempre o mesmo Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, eu quero sempre Filho, eu quero sempre o mesmo Filho, eu quero tanto Enxugar meu prato Te fazer só crer Filho, eu quero sempre Eu te amo tanto Amor, eu quero tanto Filho, eu quero sempre o mesmo Filho, eu quero sempre o mesmo Eu te amo Amém. 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 Amém.